o pessoal depois do lançamento do s23 outro smartphone da Samsung o modelo s22 Ultra ele deu uma baixada de preço e eu vou tá deixando o link na descrição porque um smartphone assim top demais né pessoal a gente tá falando aí do melhor smartphone da Samsung antes do lançamento do s23 Ultra o s22 Ultra é uma opção excelente principalmente pelo preço que ele tá custando agora então já acessa o link aí na descrição para vocês poderem conferir para vocês poderem ver todos os detalhes mas fica essa referência tá muito bom mesmo esse vídeo com mais um vídeo informativo né um vídeo mais rapidinho para vocês e o legal que o s22 também tem um 5g e o preço dele pessoal que baixou é o modelo de 256 então já é um smartphone com bastante armazenamento né acesse os links na descrição ele tem processador Snapdragon 12gb de RAM 256 de memória então de fato um smartphone muito bom pessoal o s22 é muito competente e pelo preço que ele tá custando agora tá valendo muito mais a pena tá o link tá aí na descrição acessa daquela conferida deixa também o seu like ativa o sininho se inscreva aqui no canal né compartilha esse vídeo nas suas redes sociais mas eu queria trazer esse vídeo vídeo aqui rápido sem figuras sem nada para vocês poderem saber aí que cara o s22 tá valendo a pena demais se você conhece alguém que vai comprar smartphone agora não quer gastar tanto mas precisa de um aparelho mais top né e aí o s23 não cabe no bolso mas esse vídeo para pessoa porque o s22 pessoal você vai tá assim nas nuvens é um smartphone realmente muito 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 bom a Samsung acertou muito nesse smartphone para quem quer fazer vídeos fotos fazer live jogar eu excelente é uma máquina incrível pessoal muito bom mesmo já acessa o link na descrição para vocês quando poder conferir agora sim o preço está bem mais compatível aí com que o smartphone pode entregar tá bom opção incrível fazer você vai pegar um chinês que todo mundo conhece um smartphone chinês cara pega um da Samsung todo mundo conhece e o s22 Ultra que é o top de linha da marca tá bom quem tem o s22 Ultra aí pessoal coloca aqui nos comentários tudo que tá achando sobre ele como ele tá sendo para vocês deixa tudo aí embaixo a participação de vocês aqui no canal é sempre muito legal beleza até o próximo vídeo valeu